Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. As doenças respiratórias fazem parte da história da humanidade, mas agora sabemos que elas já existem há muito mais tempo. Há 66 milhões de anos, os dinossauros sofriam com pneumonia. Essa foi a descoberta de dois paleontólogos do Museu Nacional da UFRJ. Eles pesquisaram durante três anos um fóssil que estava guardado desde a década de 1950 e que havia sido encontrado no estado do Mato Grosso. Vamos saber mais sobre essa novidade. Eu converso com os dois pesquisadores, Arthur Brum e Camila Bandeira. Também participa do nosso papo o diretor do Museu Nacional, o professor Alexander Kellner. Muito obrigada pela presença de todos. Eu queria começar com o Arthur e com a Camila, sabendo mais sobre essa pesquisa. E aí vocês veem qual dos dois gostaria de começar falando. Tudo começou com a descoberta de um calombo numa costela do dinossauro. Quem pode começar? Camila? Eu posso começar, então. Então, essa pesquisa começou lá, na verdade, no finalzinho de 2016, início de 2017, quando eu peguei uma coleção de ossos que estavam, de fósseis desse dinossauro, que estavam depositados no Museu de Ciências da Terra. Eu estava estudando esses materiais e notei que um desses elementos, a costela em si, tinha um calombo. Só que, na época, como eu estava descrevendo a minha área voltada para a sistemática, que é a parte que estuda a evolução, eu não liguei muito. Fiz a descrição, que saiu publicado em 2019, esses materiais, junto com outros contores. Mas resolvi deixar reservado ali aquela costela meio anômala, ela só tinha uma protuberância ali na parte mais ao meio da costela. E, quando eu conversei com o Arthur, surgiu a ideia de fazer esse corte histológico para a gente investigar. Na época, eu até pensei que poderia ter sido o resultado de uma queda, de uma cicatrização óssea por causa de algo relacionado a algum acidente físico, que é relativamente bem comum no registro fóssil. Então, achei que poderia ser isso e seria mais um estudo mais simples. E acabou que não se mostrou bem assim. O Arthur continua agora. Arthur, explica para a gente o que é um corte histológico, que nem todo mundo sabe. É uma técnica que é um pouquinho destrutiva com relação aos fósseis. Pode-se dizer que a croadaria, que é a parte particular dos fósseis, tem um pequeno temor com relação a essa técnica, porque você pega o fóssil e você tira uma pequena amostra para fazer sessões. Essas sessões, elas são devastadas em uma máquina chamada politriz. E, normalmente, você fixado esse material numa lâmina, junto com a resina, você desbasta ele, vai de chão até atingir uma espessura micrométrica, aproximadamente 100 micrômetros, que é quando você consegue passar a luz pela amostra e ver a estrutura, a microstrutura. Aí, através dessa técnica, junto com microscópios e com técnicas de microscopia e também fotografando material, você consegue ver lugares onde tinha células ósseas, que são chamadas as lacunas de osteócitos e outros tipos de estrutura, como, por exemplo, estruturas de crescimento do osso. O osso, fazendo um análogo ao acrosso modo, é como se fosse uma árvore e deixa os registros da história de crescimento dele. Então, a gente consegue ver essas pequenas microestruturas e saber o quanto ele cresceu, o quanto poderia crescer, ou, no caso, se alguma estrutura não está no crescimento natural do bicho e foi uma patologia, ou uma doença, ou uma quebra. E aí, como é que você chegou nesse diagnóstico de que não foi uma lesão, não foi uma queda, que teria sido, sim, uma doença? Bem, primeiramente, quando a gente viu esse cálculo ósseo, a gente viu que já era uma estrutura diferente por si só em tempos morfológicos. Então, eu e Camila, juntamente com muitos outros autores, a gente começou a elaborar de como investigar isso e a gente optou por fazer a parastrologia, mas não somente daquela região, mas sim fazer uma sequência daquele osso. Como é uma costela, que tem bastante no organismo, só a gente já tem bastante, um dinossauro, então tem muitas costelas. Então, esse material possibilitou a gente fazer isso. Então, a gente fez uma sessão desde a ponta inicial dele até a ponta final para saber como é que estava se comportando esse calombo. E a gente viu que, em determinado, na região óssea mesmo, você tinha um osso saudável, que ele tinha os padrões de crescimento naturais, como a gente conseguiu observar em outros materiais e outros espécimes. E, de repente, você tinha uma estrutura do calombo, ela é muito cheia de canais vasculares e com muitas lacunas de células. Então, você tinha uma atividade celular muito intensa, como se fosse uma reação daquele osso a um fator externo. Então, aí a gente começou a alincar quais seriam os possíveis fatores que causaram aquele crescimento anômalo do osso e aquele crescimento tão regional. Então, a gente começou a comparar na literatura e viu que essa estrutura também estava presente em alguns répteis marinhos, como o mosasauros, que é um parente das serpentes atuais. A gente viu que estava presente também em aves e, inclusive, nos seres humanos. Nos seres humanos, você tem esses calombos, os ossos formados com a pneumonia, mais especificamente tuberculose. Nesse caso, a gente não consegue diagnosticar como tuberculose porque a gente não tem evidência de vírus, de fungo ou do patógeno. Mas a gente tem a reação do osso. E essa reação, justamente, é uma evidência desse tipo de infecção. Além do mais, a região era justamente na cavidade toráxica, que é onde você tem a ligação com os pulmões e com os sacos aéreos. Você tem nas aves, os sacos aéreos, que é uma extensão do pulmão. E nos sauropodes, nesses grandes dinossauros, os possúdos, você também teria essa mesma estrutura, que estaria ligada ali ao trato respiratório. E assim a gente conseguiu descobrir que é o primeiro caso de doença respiratória em sauropodes. Muito bacana. Parabéns para os dois pela pesquisa. Queria ouvir agora o professor Alexander Kellner, professor que é diretor do Museu Nacional, né? E também a paleontologia é a sua área de pesquisa. O Arthur e a Karina foram seus alunos? Exato. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui conversando com você, Fernanda. E eu vou sincero, é um prazer enorme estar dividindo aqui essa possibilidade com alunos, né? O Arthur e a Camila. A Camila que apareceu no meu laboratório tinha o quê? 15 anos, né, Camila? Então a gente fica muito feliz com o sucesso dos alunos. Porque finalmente, Fernanda, a gente sabe. O nosso sucesso, na minha opinião, é respaldado pelo sucesso dos alunos. Claro que nós temos a nossa coisinha de lais. Todos nós queremos ser bons pesquisadores, trabalhamos para isso. E aí eu vou fazer uma rápida correçãozinha só. Na realidade, Fernanda, esse é um trabalho que envolveu várias pessoas. O Arthur, a Camila, o Borja, a Lúcia, o Rodrigo, a Juliana Sayão, que é uma das maiores especialistas em paleontologia, inclusive que atua muito na orientação de alunos, né? O Jorge Almeida Campos, esse grande pesquisador brasileiro, inclusive eles são literalmente quase inquineto científico dessa pessoa maravilhosa, que aliás se devia entrevistar, um papo descontraído muito bacana, né? E além de mim. Então, dentro desse contexto, o que é legal que a gente faça aqui? Fizeram uma descoberta bacana. Evidentemente, como é que funciona a ciência? Você vê alguma coisa, você faz um estudo e você procura um resultado. É claro que ninguém pode jurar que foi isso, mas as evidências estão ali, elas estão apontando para aquela direção. Se amanhã ou depois alguma outra pessoa tiver uma outra interpretação, está tudo bem. Só que o fato é o seguinte, eles, liderados pelo Arthur, e essa observação que a Camila fez lá atrás, quando ela analisou o material do ponto de vista sistemático, da identificação de dinossauro, eles notaram que tinha algo diferente, aplicaram uma técnica que não é muito usual, porque ela tem um caráter destrutivo, e com certeza, Fernanda, vão começar a olhar os telos de dinossauro daqui para frente, vão olhar e vão aprimorar a ciência. Quem sabe corroborar ou apresentar evidências melhores que as apresentadas pela gente. Muito bom, professor. Eu queria fazer uma relação com o que a gente está vivendo hoje. A gente está no meio de uma pandemia causada por um vírus que causa uma doença respiratória. E a descoberta deles também tem a ver com uma doença respiratória. As doenças respiratórias nos acompanham ao longo da história da humanidade, mas, pelo jeito, elas também estavam presentes nos dinossauros. Dá para fazer uma relação? Olha só, a relação que a gente gosta de fazer é o seguinte. Vírus existem desde o momento que existe vida. Eles estavam ali desde o início. Inclusive, tem questionamentos bastante interessantes do que surgiu primeiro, como surgiu, e se não a influência do vírus até mesmo para a evolução da vida no nosso planeta. A fato é o seguinte, os vírus estão por aí. São bilhões, trilhões, estão aí. Não tem como negar. A maioria deles não nos afeta em absolutamente nada. Alguns acabam afetando, de uma forma, inclusive, negativa, causando pandemias. O que a gente pode afirmar? Que, certamente, é bem provável que existiriam pandemias no passado. O importante, só que a gente gosta de fazer distinção, a gente aqui não está falando de uma pandemia causada por uma doença XY, mas a possibilidade dos vírus terem afetado de forma negativa os organismos que viveram ao longo do tempo profundo, ela é real. Eles estavam presentes e poderiam ter acontecido. Agora, deixar claro, ninguém falou que o dinossauro morreu de Covid, por favor. Não, pode deixar. Não estamos fazendo essa afirmação ainda, mas quem sabe a pesquisa pode chegar lá um dia. Fernanda, tem muito dinossauro aí, em todos os lugares, particularmente em Brasília, tem uns aí, mas não queremos que ninguém morra por Covid, não. Que todos se cuidem, que todos se protejam. Obrigada, professor. Camila e Arthur, a princípio, vocês pensaram que podia se tratar de um câncer, de uma doença assim, o que fez vocês mudarem de ideia? Acho que essa é mais a área do Arthur, né? Então, a gente, o trabalho, embora pareça de forma linear assim, mas na verdade teve várias, teve outras hipóteses alternativas, né? Quando a gente olha uma estrutura, tem outras que são parecidas. Então, a primeira hipótese que veio na minha cabeça foi, ah, essa microestrutura, as feições da microestrutura que eu estou observando é muito parecido, por exemplo, com o que a gente vê na região interna das aves, que elas fazem um estoque de cálcio para colocar os ovos, a ovoposição. Só que, olhando um pouco e estudando mais, vendo como é que é esse caso em aves, o que tem de registro para dinossauro, eu vi que, embora a microestrutura seja parecida, a localização é muito diferente. Esse, normalmente, quando forma esse tipo de tecido, é ao longo de todo, basicamente, todo o esqueleto das aves. E, nesse caso, era somente numa região específica da costela. E também somar-se ao fato de que isso estava numa região que você tem invasão de saco aéreo, que é pneumática. E, quando você tem a invasão de saco aéreo, você não tem a formação desse tecido. Então, foi uma hipótese descartada. A outra hipótese que eu tinha é que seria causada por um retrovírus, que seria uma doença chamada osteopetrosis, que ocorre muito em aves, que é um tipo de reação quase que cancerígena, assim, do tecido ósseo para esse tipo de vírus. Mas, eu também, durante o processo de revisão também, foi me atentado que esse tipo de vírus ocorre em todo o organismo e toda na região mais articular. E o que não ocorria nessa situação também. Então, conseguimos, vimos que era muito parecido também com a pneumonia, com o caso de reação de pneumonia. Então, são várias hipóteses que a gente... A própria pesquisa, ela é assim também. Ela não é... Às vezes, não é tão linear, tão certinha. A gente vai elencando as hipóteses e vai vendo o melhor... O cenário que melhor se encaixa dentro das evidências que a gente tem e dentro dos resultados que a gente tem. Muito obrigada, Arthur. Eu vou fazer um intervalo rapidinho no próximo bloco. A gente vai falar mais sobre o nosso amigo aí que teve a pneumonia, coitado. Só um minutinho, a gente volta já, já. Intervalo rápido. Música 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 Música